E uma casa foi destruída por um incêndio também em Evaldo Oeste, hoje à tarde. O incêndio começou por volta da 1h20 da tarde, numa residência de dois andares, no bairro Vila Rica. Os bombeiros foram acionados, duas viaturas foram para o local, só que quando chegaram lá, a casa já estava tomada pelas chamas. Até o momento não se sabe se houve feridos ou se as casas do entorno também tiveram algum tipo de dano. Mas pelo vídeo que a gente viu ali, chamas bem altas, destruindo totalmente esse imóvel lá na cidade de Evaldo Oeste.